Hey, hey, hey! Salve, salve, gamer! E seja bem-vindo à promoção de fim de ano da Epic Games. Mas já é ano novo! Sim, já é um ano novo. Porém, a promoção ainda continuará até o dia 7 de janeiro, a 1 da tarde, horário de Brasília, Brasil. Quer saber um pouco mais sobre tudo isso e como você pode estar usando o seu cupom da EPICGAMES da melhor maneira? Vem comigo nesse vídeo e eu falarei um pouco mais sobre isso. Adquira seu cupom da EPICGAMES. Faça login na sua conta da EPICGAMES e clique no botão OBTER MEU CUPOM DA EPICGAMES para receber um cupom da EPICGAMES no valor de R$ 40,00. Ou... De R$ 10,00, né? Apenas! É isso aí! Ou... Equivalente ao valor na moeda local do seu país. Mas antes de continuarmos, você já pensou em viver de YouTube? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. Se você se interessou e quer viver de YouTube, eu vou estar deixando aí o link na descrição. E olha que ele é um curso criado por um dos maiores YouTubers que eu já conheci na minha vida. Peter Georgian. O dono do canal aí, Ei Nerd, para quem não conhece. E neste vídeo eu vou estar compartilhando com vocês tudo o que vocês precisam saber para usar o cupom da Epic Games da melhor maneira. E é claro, durante o vídeo eu vou estar deixando algumas indicações minhas de alguns jogos que são muito top e valerá muito a pena você adquirir usando o seu cupom. Mas apenas, ainda tenho dúvida o que é um cupom. O que é um cupom da Epic? Um cupom da Epic é o cupom da Epic Games Store aplicado na finalização da compra ao adquirir jogos qualificados na Epic Games Store. Como recebo meu primeiro cupom da Epic? Para você receber aí o seu primeiro cupom, clique no botão obter meu cupom da Epic. Se você não clicar no botão obter meu cupom da Epic, você receberá automaticamente o seu primeiro cupom da Epic. Oi, então não preciso fazer nada? Praticamente isso, mas você terá que verificar se você já possui aí o seu cupom. Se você tiver feito pelo menos o login, com certeza você terá o seu cupom garantido. E se você já possui o seu cupom de 10 dólar, referente a promoção de fim de ano, esse cupom será aplicado na sua próxima compra de qualquer jogo qualificado do valor de 14,99 dólares ou acima. Ou equivalente na sua moeda local do valor de 15,99 dólares ou equivalente na sua moeda local do seu país. Então, para você resgatar o seu cupom da Epic, seu cupom da Epic de 10 dólares será aplicado automaticamente na finalização da sua próxima compra de qualquer jogo qualificado que custe acima de 14,99 dólares ou equivalente a sua moeda local. No caso de BR, vai estar saindo aí aproximadamente 59,99 dólares. Acima disso, já está valendo na promoção. Mas apenas jogos, como eu saberei qual jogo é qualificado para a compra? O cupom da Epic de 10,99 dólares só pode ser usado para jogos qualificados já lançados na Epic Games Stories e que custam 14,99 dólares ou valor acima equivalente na moeda local. Após a aplicação de qualquer desconto de promoções, impostos e outras taxas, não se aplicam ao requisito mínimo de compra. Este cupom não pode ser usado em compras de pré-venda ou para qualquer compra de itens que não sejam jogos, como conteúdos adicionais, DLCs ou passes de temporada, ou compras dentro de jogos, por exemplo, moedas de jogo como V-Bucks no Fortnite ou atualizações como modo Salve o Mundo. Mas apenas o meu cupom de 10 dólares perde a validade? Sim, todos os cupons da Epic de 10 dólares ou equivalente na moeda local, não resgatados, recebidos durante a promoção de fim de ano, expiram na quinta-feira, 7 de janeiro de 2021, a 1 da tarde, horário de Brasília, Brasil. Mas apenas, qual é a duração dessa promoção? A promoção de fim de ano começou na quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020, às 13 horas da tarde, horário de Brasília, Brasil. E termina na quinta-feira, 7 de janeiro de 2021, às 13 horas da tarde, no horário de Brasília, Brasil. Mas apenas, se eu não usar esse cupom, eu posso receber um outro cupom? Não, você não pode receber mais um cupom. Ih, aí molhou, hein? Então não consigo usar dois cupons numa mesma compra? Não, não é possível usar mais de um cupom da Epic de 10 dólares em uma única compra. Tá bom, então explica melhor o que nós pode e o que não pode fazer com o cupom. O cupom da Epic de 10 dólares só pode ser aplicado em compras de jogos qualificados, que já foram lançados na Epic Games Store. Ele não pode ser usado em compras de pré-venda ou para qualquer compra de itens que não sejam jogos. Como conteúdos adicionais, DLCs ou passes de temporada. Ou compras dentro de jogo, como por exemplo, moedas V-Bucks no Fortnite ou atualizações como o Salve o Mundo. Mas se eu comprar um jogo utilizando o cupom da Epic e devolver o jogo, eu recupero meu cupom? Então, o cupom da Epic de 10 dólares que você usou na compra, o jogo não será devolvido. Mas você terá recebido um novo cupom da Epic de 10 dólares ou equivalente na moeda local pela compra original. E permanecerá qualificado para o uso durante a promoção. Se um jogo for devolvido após o término do evento, você perderá o cupom, pois já terá passado a data de inspiração do cupom da Epic de 10 dólares. Espero que este vídeo tenha ajudado você a utilizar o seu cupom da Epic da melhor maneira. Vou deixar aí agora uma tabela com os valores das moedas locais, para você saber certinho quanto vale o seu cupom, beleza? Deixa o seu like e compartilha. E não se esqueça de nos apoiar na loja da Epic Games. Gilps 3 é a nossa tag de criador. E muito, muito obrigado pelo favor. Fiquem com Deus. Fui! Fui!